Item número SP-127, classe do objeto seguro. Procedimentos especiais de contenção. SP-127 não é considerado mais perigoso do que qualquer outra arma de fogo normal do mesmo tipo. Entretanto, devido às suas propriedades extraordinárias, quando não estiver sendo utilizado, o objeto deve ser mantido no armazenamento de armas 7C, suspenso em água com altos teores de cálcio e proteínas. Atualmente, o acesso ao objeto é restrito à equipe de pesquisa designada a SP-127. Descrição. SCP-127, à primeira vista, parece ser uma submetralhadora MP5K comum. Testes revelaram que, fora seu revestimento exterior, o objeto é inteiramente orgânico e vivo. A munição disparada pela arma inicialmente foi identificada como sendo composta por dentes, similares aos de humanos. Entretanto, testes de DNA feitos nestas balas não coincidem com nenhuma espécie conhecida na Terra. SCP-127 possui duas configurações, semi-automática e totalmente automática. Um gemido pode ser ouvido quando o modo é trocado. Após esgotar o pente de munição da arma, o que tipicamente ocorre após 60 disparos, o objeto leva de 3 a 5 dias para regenerar um novo estoque de munição. Tentativas de remover o pente fracassaram. O componente encontra-se, aparentemente, preso à arma de maneira permanente. No momento, SCP-127 não parece ser capaz de reprodução. Exames não revelaram quaisquer órgãos reprodutivos e não requer alimentação além de água, cálcio e proteínas. SCP-127 foi encontrado originalmente na residência do Sr. James, nome apagado. Sr. nome apagado foi encontrado morto por um ataque cardíaco na noite de 17 de novembro de 1991. O relatório do legista afirma que o Sr. nome apagado faleceu durante a manhã de 8 de novembro, mas sua ausência só foi investigada mais de uma semana depois. Nenhuma complicação ou circunstância fora do comum foi encontrada ligada à sua morte. Devido à sua grande coleção de armas, as entidades ATF e FBI foram contatadas postumamente para retirar suas armas. SCP-127 foi descoberto durante testes e catalogação posteriores e rapidamente obtido por agentes SCP. Adendo, reclassificado como seguro. De apagado, mês apagado, 1990 e apagado.